Yeah, honrado S1S Quem eu sou, quem tu és, quem nós somos Somos um passado à procura de um futuro com sonhos E quem te disse que viver aqui é por nada E quem te disse que estou fora da jornada Estou na sobrevivência, só vivo quem bode Corre, 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 corre O meu salve vem de Glockbrok Glockbrok, Glockbrok A vida é foda, eu estou aqui na pista A vida é foda, eu estou aqui na pista É mesmo assim vivendo um dia após de outro dia Apenas estou no meu quarto vendo noite sem dia Realidade já nesta porra nem me contagia É trabalho, casa, casa, trabalho Nada mais faz magia Eu sei que a vida é louca Mas eu sou mais louca que a própria vida louca Mas eu não dou a troca Eu não dou a troca Se a vida é mesmo assim, meu mano, então cala a boca Não aceito opinião, se a opinião fosse boa Nunca teria mano morado na rua Não aceito opinião, se a opinião fosse boa